Música Agradecimentos a Deus e a todos os componentes da Fomaster Em especial ao prefeito Cláudio Cerrado e ao patrocinador Cachaça da Cabeceira do Rio Cachaça Cabeceira do Rio Lema A força de um guerreiro não se encontra no ataque e sim na resistência Fomaster em julgamento A força de um guerreiro não se encontra no ataque e sim na resistência Fomaster em julgamento Fomaster em julgamento A força de um guerreiro não se encontra no ataque e sim na resistência O que é isso? 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 Vamos aplaudir a Fluminsta! O que é isso? O que é isso?